Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas ao vivo pra vocês, diretamente aqui do litoral norte catarinense, praia Brava, cidade de Itajaí, temperatura local por aqui nesse exato momento, é de 25, quase 26 graus e olha lá, vem na onda, séries de meio metro contra séries maiores, em vista dos últimos dias o mar baixou bastante por aqui, mas ainda tem altas ondas pra vocês nos acompanharem, então antes de tudo não se esqueça que o Brava Connection deu um oferecimento especial, é claro, do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas no Brasil, Penalife Freestyle, Brasil Atacadista Economia Todo Dia, LoraSurfboard.com, Empório Seleto, Hike Brava, Gracie Barra Praia Brava, Golden Green Paisagismos e Manutenção, Black Labor Barbearia, Rio Surf Check, o seu portal das ondas no Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Surf Profissional, Federação Catarinense de Surf, Associação de Surf, Praia Itajaí, que oferece essas lindas imagens pra vocês, diretamente aqui da nossa querida Praia Brava, nesse domingão de sol, amanheceu com altas ondas por aqui, a galera fazendo a cabeça, em vista de ontem o mar baixou bastante, séries de meio metrão a um metro hoje, perdendo força de acordo com os gráficos do Surf Guru, lembrando que o Brava Connection também tem o apoio do paraíso do improviso.com.br, programa Longarina, é o programa de surf da rádio Unival FM, Univalipenha, Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina, Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, que oferece essas lindas imagens pra vocês, mas antes de tudo, chegou na praia, observe sempre a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas, por quê? Prevenir é salvar vidas, não entre na bandeira vermelha, é local não adequado para o banho, bandeira amarela, local com uma tensão redobrada, e bandeira verde, local apropriado para o banho, o que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas, isso significa que temos a presença de água viva na água, então fica a dica pra galera. Galera aí, se reunindo aqui na frente da câmera, você que nos acompanha através dos portais do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, se você ainda não faz parte da nossa família, venha fazer parte da nossa família e assine já, e garanta com 15 dias de antecedência, todos os gráficos e espectros da melhor pra pra você surfar, sem contar que tem a área do assinante, onde você consegue colocar toda a sua prática esportiva e muito mais. A galera que ainda não conhece a Indonésia, olha, fica aí uma dica pra galera procurar a Playground Surf Resort, que é a sua ilha em Metawai, então fica a dica, procure aí o Instagram da Playground Surf Resort, procure maiores informações através também do site, e você tem todas as informações para vir conhecer, é a sua ilha lá na Indonésia, então fica a dica pra galera. Olha só, boas ondas aqui na frente do seu visor, vamos ver a galera, vai vir na remada ali, você que ainda não seguiu nosso canal no YouTube, inscreva-se já, vamos ver a remada, vamos ver se alguém vem na remada, aqui na frente do visor, um foi pra esquerda, um foi pra direita, de frontside, acelerando, vamos ver se sai alguma coisa ali, nada muito expressivo, deu ali na junção, garantiu a sua manobra, o Bradinho também veio até o seco aqui, o Agostinho, é o Agostinho Mica, então fica a dica pra galera aí, nos acompanha ao vivo, não se esqueça, você que ainda não conhece as escolas Gracie Barra no Brasil, são mais de 800 escolas espalhadas pelo mundo afora, então vem aprender defesa pessoal, vem aprender o Jiu Jitsu conosco, então procure a escola Gracie Barra mais próxima da sua casa, quero mandar um grande salve a todos que nos acompanham nas nossas transmissões diárias, venha fazer parte da família do Brava Connect, um apoio ao canal, essa é a única forma aí que podemos melhorar ainda mais as nossas comerturas, olha lá, boa série ao fundo, deu na remada ali, eu acho que é o Caio Becker, matando uma barata, galera aí, fazendo a cabeça, nesse ótimo dia, uma morbação acontecendo por aqui, e de terça a sexta-feira, você pode vir almoçar aqui no Hike Brava, e aproveitar aqui pra ver esse visual lindo, maravilhoso pra todos vocês, com oferecimento especial, é claro, do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Vem na Life on Freestyle, então fica a dica pra galera, não deixe o seu lixo na praia, chegou na areia, pague o seu ingresso, retire pelo menos cinco micro lixos, e vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações, vocês conectados conosco aqui no Brava Connection, a partir das 16 horas já teremos aqui DJ Beats, diretamente do sul do estado, para fazer uma festa para vocês, então vem aqui no Hike Brava, dá um rolê com a sua família, com seus amigos, aproveitar aí para curtir DJ Beats, nesse dia lindo, maravilhoso, Praia Brava para vocês aqui ao vivo, é a galera aí acompanhando a gente do Brasil afora, de tudo que é canto do Brasil, a galera conectadas com a gente aqui em Santa Catarina, a galera que está conectadas com a gente lá no Nordeste Brasileiro, a galera que está aí conectadas com a gente em Portugal, na Europa, olha aí a galera, todo mundo aí, isso aí é muito legal, vê que as nossas informações estão chegando tão longe, olha lá, boa rasgada, acabou engordando ali, sério ao fundo, então rema, porque é do outside para o inside dessa casa, olha, ninguém conseguiu pegar na remada, olha essa esquerda quebrando sozinha, galera, que isso, tem episódio novo lá no canal do Sério ao Fundo, você que ainda não seguiu, segue lá o canal do Sério ao Fundo, do SAF, ative as notificações, assim você sempre vai ficar sabendo tudo que o nosso querido Edinho Leite, Renan Rocha, e é claro, Tiago Branche, trazendo muita informação do mundo do surf, local, nacional e internacional. Galera saindo da água aí já, olha só essa série que entra ao fundo, ó, vem na remada, acelerou, boa, esse é o nosso querido atleta, o arte, é grande arte, esse aqui é o nosso querido fotógrafo, saindo aqui, Caio Becker, a galera que não conhece ainda o trabalho dele, dá para seguir as redes sociais lá, e acompanhar o trabalho do Caio Becker, então fica a galera aí, olha lá, Boas Séries aparecendo ali para você no seu visor, olha lá, Boas Séries, acabou vindo meio preso na espuma, acabou ficando ali, por ali mesmo, cara, hoje se tivesse um campeonato por aqui, ia ter altas ondas, galera, altas ondas de ontem para hoje, boas ondas aqui para você que nos acompanha ao vivo, lá na frente do Arung, vamos dar uma geralzinha na câmera, lá na frente do Arung, porque lá na frente do Arung tem boas ondas também, galera, olha lá, veio na remada, olha lá o jeito que está o Arungão funcionando, olha lá, ao vivo aqui para vocês diretamente do litoral norte catarinense, praia brava, cidade de Itajaí, isso mesmo galera, galera, vou ficando por aqui, mais tarde eu volto trazendo mais informações do mundo do surf, e tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa região, não deixe seu lixo na praia, apague o seu engolias quando chegar na areia, retire pelo menos 5 micro lixos, e vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso, para as próximas gerações, eu sou o Rav Haimouade, para as transmissões do Brava Conetia, seu canal de surficultura e arte, ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava, retornamos aqui mais tarde, trazendo as informações da Praia Brava, vamos que vamos! Do lado direito do seu vídeo, vai aparecer o ícone do Brava Connect, inscreva-se, do lado esquerdo vão aparecer dois vídeos, assista os nossos vídeos galera, e vamos que vamos!